Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição Exegese On Demand para você Salmo de número 119 Salmo de número 119 Nós vamos ler do versículo 49 até o versículo 52 Salmo 119 do versículo 49 ao versículo 52 Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 de 49 a 52 Nós vamos ler o que a Bíblia nos ensina E assim diz o texto Lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar Isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vivificou Os soberbos zombaram grandemente de mim Contudo não me desviei da tua lei Lembra-te dos teus juízos antiquíssimos Ó Senhor E assim me consolei Esse texto fala de consolação Esse texto fala de esperança renovada Esse texto fala pra nós sobre alguns valores que são importantes que são essenciais para a nossa vida Para qualquer um que esteja acompanhando o desenvolvimento das questões da atualidade no mundo inteiro pode estar percebendo o tipo de caminhar que a humanidade vem tendo Uma espécie também de escalada de situações da política internacional que vai aos poucos nos fazendo realizar o que está se formando para o futuro da humanidade E esse pensamento esse sentimento essa percepção nos leva então a entender o quanto precisamos ainda mais de ter a esperança renovada no Senhor Esse Salmo 119 ele é um Salmo muito precioso para mim Ele é um Salmo caro para a minha vida porque foi lendo este Salmo aos 15 anos de idade por mera curiosidade quando eu estava sozinho dentro da minha casa a casa dos meus pais eles haviam saído para algum tipo de compromisso social e eu fiquei sozinho em casa com 15 anos de idade já convertido desde os 13 portanto com dois anos de convertido mas então sozinho em casa adolescente eu tive a curiosidade de ler o maior Salmo da Bíblia então eu peguei o Salmo 119 e fui lendo versículo a versículo e quando eu fui lendo o Salmo 119 todas as vezes e são várias vezes em que aparece neste Salmo ensina-me os teus estatutos ensina-me as tuas leis porque este é um Salmo que declara o amor do salmista a lei de Deus a palavra de Deus e cada vez que eu lia um versículo em que se repetia nesse grande acróstico maravilhoso que é o Salmo 119 eu fui então sentindo uma chama arredendo no meu coração mostrando pra mim qual era o propósito para o meu futuro e naquele momento sozinho em casa eu sentindo essa chama arder eu fui tomado dessa certeza absoluta não era uma certeza relativa não era uma certeza duvidosa mas era uma certeza realmente absoluta algo realmente que estava ficando raízes profundas dentro do meu coração e a partir dessa certeza eu fui percebendo que o Senhor estava me chamando para o Ministério Pastoral e mais especificamente para o Ministério do Estudo e do Ensino da Sua Palavra desde os 15 anos de idade eu já estava tendo uma percepção muito clara daquilo que o Senhor estava separando pra mim que eu estaria conhecendo a Palavra eu estaria buscando me aprofundar nela naquilo que fosse necessário para que eu pudesse depois estar pronto para ensinar as pessoas alguns valores daquilo que a Bíblia ensina valores que naquela época eu jamais poderia imaginar que estaremos enfrentando dias em que esses valores são cada vez mais atacados raros e principalmente a necessidade urgente de rescatarmos esses valores e desde então naquele período em que eu fui lendo o Salmo 119 e o meu coração foi encontrado em chamas como o próprio Senhor Jesus havia feito ao longo da minha vida eu tive outras oportunidades de confirmação daquilo que o Senhor havia me chamado para o seu propósito para o seu ministério e este Salmo especial esse trecho em especial que nós lemos agora ele fala para nós de uma situação de extrema dificuldade que o salmista estava enfrentando quando ele por ser fiel às coisas de Deus quando ele por ser fiel à palavra de Deus estava enfrentando situações de zombaria social estava enfrentando o preconceito talvez daqueles que se diziam tolerantes mas estavam sendo intolerantes com o salmista talvez ele estava enfrentando essa angústia pessoal e é muito interessante o modo como ele coloca para fora essa angústia nesse pequeno trecho que nós lemos no Salmo 119 todo o Salmo é uma grande é uma grande ódio é um grande louvor é uma grande oração feita a Deus agradecendo ao Senhor porque o Senhor deu a sua palavra deu a sua palavra ao salmista deu a sua palavra ao povo de Deus deu a sua palavra a cada um de nós nós hoje somos privilegiados neste sentido porque temos a palavra de Deus abundantemente em nosso país que por enquanto o culto ao Senhor é livre nós podemos adquirir uma Bíblia podemos inclusive baixar uma Bíblia em nosso próprio celular sem gastar um centavo temos acesso total e restrito a palavra mas talvez por causa desse acesso total e restrito a gente não esteja dando o valor necessário que a palavra realmente tem e negligenciamos a sua leitura negligenciamos o seu estudo muitos até fazem dessa palavra uma situação uma mercadoria para poder vender para poder enriquecer muitos buscam esse tipo de pregação que é tudo menos bíblica mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que esse trecho em especial fala para nós da necessidade de estarmos nos apegando a palavra de Deus porque ela é essencial para a manutenção da nossa própria vida e não apenas da vida espiritual mas da vida do ser humano como um todo entenda o que o salmista está dizendo aqui olha como ele fala no versículo 49 ele fala para Deus lembra-te da palavra dada ao teu servo era ele próprio na qual me fizeste esperar aqui o salmista está colocando diante do Senhor a promessa que o Senhor havia feito a ele e na hora da sua angústia o que trazia alento ao coração do salmista era se lembrar não dos seus momentos de felicidade de foguedo e família não apenas se lembrar dos seus momentos de tranquilidade onde ele estava deitado talvez na relva junto com as suas ovelhas e também ali gozando da felicidade o descanso merecido o que trazia alento no coração do salmista quando ele tinha grande dificuldade era que ele poderia estar trazendo à tona a sua memória a promessa que o Senhor havia feito a ele isso trazia um renovo no seu coração isso trazia o frescor a sua alma isso visejava dentro dele essa vida palpitante de quem confia de quem ama de quem serve ao Senhor lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar não há aqui uma atitude de proatividade para poder fazer cumprir a promessa de Deus não nós estamos muito errados quando pensamos que podemos fazer alguma macaquice espiritual para chamar a atenção de Deus a nosso favor nada nada do que possamos fazer pode estar apressando ou produzindo o cumprimento da promessa de Deus puto pelo contrário Deus prometeu se ele prometeu ele é santo ele é poderoso ele é glorioso ele é fiel para ele próprio decidir o momento de cumprir a promessa que ele próprio entregou cabe a mim fazer como o salmista está dizendo eu preciso esperar e essa palavra aqui esperar essa busca da esperança pelo cumprimento da promessa que Deus já havia me entregue não é uma atitude passiva não é uma atitude de eu ficar lá deitado e esperando as coisas acontecerem não é meramente isso não é me acomodar a uma situação qualquer não se trata disso o que estamos percebendo aqui que essa atitude da espera é uma atitude que leva a pessoa a entender o quão difícil é parar de se agitar igual a barata tonta que fica andando para lá depois que você solta aquele bairro em cima dela ela fica meio tonta fica andando para lá para cá nós muitas vezes ficamos assim porque a ansiedade ataca o nosso coração alguém já disse que a depressão é o excesso de passado e que a ansiedade é o excesso de futuro quando você imaginando o futuro preocupado com o futuro você fica naquele estado de ansiedade e não consegue se aquietar não consegue relaxar não consegue pensar o seguinte peraí eu confio em Deus eu sei que o senhor está sob o controle de tudo eu sei que apesar do meu descontrole o senhor não perdeu o seu controle então o salmista conseguiu parar com aquela espiral de ansiedade dentro do seu próprio coração dentro da sua própria alma com a sua mente agitada a ponto até quem sabe não ter conseguido dormir mas no momento da sua angústia ele se lembra da promessa e ele espera essa promessa se cumprir a espera diligente da promessa que o senhor faz não é uma atitude passiva não é uma atitude de quem não tem fé e está simplesmente acomodado a situação não se trata disso a espera que a bíblia manda que a gente tenha é uma espera consciente e meus irmãos qualquer um aqui que já esteve esperando alguma resposta de que você está com bastante ansiedade para receber qualquer um aqui que já enfrentou essa situação sabe o quão difícil é você se calar e esperar o agir de Deus a ansiedade a ansiedade trouxe resposta a ansiedade nunca trouxe a solução para problema de ninguém muito pelo contrário a ansiedade quando não tratada quando não vigiada a ansiedade se torna patológica na nossa vida e podemos ter inclusive problemas emocionais e físicos se não temos o nosso a nossa psique o nosso metabolismo corporal inclusive em perfeito controle então o salmista aprendeu de que quando ele trazia a sua memória a promessa daquilo que o senhor fez aquilo aquietava o seu coração e ele conseguia esperar esperar o agir de Deus porque na hora certa o senhor sabe o que faz versículo 5 isto é a minha consolação na minha aflição porque a tua palavra me vive e ficou tem aqui um detalhe muito interessante no versículo 50 esta é a minha consolação porque estava vivendo de angústia quem está angustiado deseja ardentemente a consolação assim como um cervo assim como uma cerva uma coça está correndo na direção das águas águas tranquilas águas frescas que estão trazendo vigor e frescor no meio de um calor desesperante do deserto aquele que está vivendo angústia deseja com muita ansiedade a consolação da sua própria aflição e a palavra aqui em hebraico que aparece para aflição ela está ela principalmente tem a principal tradução como sendo a palavra pobreza aqui no original literalmente é pobreza quando ele busca no senhor a solução ou a consolação da sua própria pobreza e tem uma característica muito interessante que quem estuda a língua hebraica consegue perceber a palavra que aparece aqui é ani em hebraico que é pobreza aquele que é pobre é o ani mas ali também é escrito de uma maneira diferente mas é falado da mesma forma ali também significa o eu é o pronome pessoal eu então há um trocadilho que se faz aqui na língua hebraica que quando você fala em eu 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 você está muito preocupado com seu próprio ego você é pobre por causa disso porque são duas palavras homófanas é que se você já estudou português com certeza estudou na sua escola palavras homófonas são palavras que tem o mesmo som mas tem significado e escrita diferenciada mas o som é muito parecido o som é o mesmo né então ani no hebraico pode ser dependendo do modo como é escrito e também no contexto pode ser pobre ou pode ser eu o próprio pessoal eu então o que ele está dizendo aqui é o seguinte esta é a minha consolação na minha pobreza no meu ani porque a tua palavra me vivificou na minha pobreza na minha extrema pobreza e pobreza está associada à morte eu consegui vivificação na hora da minha morte da minha sequidão onde eu consegui a vivificação e visejamento de uma planta não uma planta seca já morta mas uma planta que está visejando no seu verdor onde eu consegui isso eu consegui pela tua palavra a tua promessa que eu me lembrei ela me faz enxergar a vida de um modo diferente não buscando meramente observar a realidade nua e crua como eu vejo ao meu redor mas é mais do que isso é o conseguir visejar florescer ter uma vida de mudança de mente radical quando eu trago a essa mesma mente uma reconfiguração porque eu lembrei da tua promessa porque eu lembrei da tua palavra e com isso eu estou trocando meu eu meu ego a minha percepção o meu umbigo que é o que era o rei da minha vida eu estou trocando isso para que eu possa ser vivificado e no versículo 51 continua ao contrário aqueles que buscam outro tipo de foco na vida o versículo 51 diz os soberbos ou seja aqueles que são cheios de si aqueles que tem muitos alis dentro do seu próprio coração eles na verdade são pobres e é o que ele está dizendo aqui os soberbos zombaram grandemente de mim esses que são cheios de si que são na verdade pobres para com Deus eles zombaram grandemente de mim contudo não me desviei da tua palavra com esse conceito retirado aqui do hebraico você agora consegue entender o que Jesus quis dizer quando ele disse nas bem-aventuranças bem-aventurados os pobres em espírito porque eles herdarão o reino de Deus ele está se referindo aqui àqueles que são humildes aqueles que conseguem se esvaziar do seu próprio ego se esvaziar do seu próprio eu e conseguem enxergar o reino de Deus como um todo que precisa ser colocado em perspectiva cuja prioridade é a máxima da sua própria visão de mundo da sua própria vida então o que a gente percebe aqui é o que esse texto está dizendo no versículo 51 esses soberbos por estarem cheios de si se tornarem pobres espirituais se tornarem na verdade completamente fora dessa visão espiritual esses soberbos zombam de mim simplesmente porque eu quero obedecer a lei de Deus simplesmente porque eu tenho um caminhar diferente simplesmente porque a minha visão de mundo ela não está seguida no fluxo pecaminoso de um grupo que prefere zombar das coisas de Deus daqui a pouco o Natal vai chegar porta dos fundos já preparou o seu especial de Natal não sei o que vem por aí não faço ideia mas se você é cristão e você acha divertido assistir uma pouca vergonha dessa eu sinto muito meu irmão minha irmã mas você precisa rever os seus valores o salmo de número um diz que bem aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores você não precisa estar assentado em um bar com as pessoas completamente fora de si pelo álcool ou até pelas drogas para que você esteja assentado nas rodas de um escarnecedor muitas vezes a internet a televisão os programas que você busca isso pode se configurar assim como uma roda dos escarnecedores e você está tendo prazer em fazer parte disso teve uma época que eu tinha prazer em vir essas bobas achava que não tinha nada a ver minha fé ninguém mexe mas eu acho engraçado eu vou assistir e aquilo só é me puxando para fora do reino de Deus é me puxando para fora do que era estar entendendo o foco das coisas de Deus eu tinha prazer em assistir filmes de terror não tenho mais prazer nisso hoje minha mente mudou meu foco mudou muitas vezes nós queremos as bênçãos de uma vida espiritual pujante forte firme a ponto de zombarem da gente e a gente simplesmente não está ouvidos a essa zombaria a esse bullying inventa agora a palavra inglesa para tudo bullying e a gente não consegue mais manter-se firme porque a gente não está se alimentando da palavra de Deus as promessas que o Senhor nos deu elas nos servem de sustento de visejamento espiritual e se eu me afasto dessa seiva que é a palavra eu vou murchando eu vou secando e uma hora eu vou morrer então eu preciso tomar uma atitude na minha vida cristã eu preciso tomar uma atitude em me afastar daquilo que me afasta de Deus aquilo que me arrasta para longe dos caminhos de Deus eu tenho que ter a coragem de dizer não hoje em dia ainda dá para dizer não para muitas coisas mas pode chegar um tempo em que se eu disser não eu vou estar pagando com a minha própria vida como já existe em lugares assim no mundo que cristãos porque não querem negar a Jesus porque dizem não as propostas do inferno para negarem a própria fé eles estão sendo hoje ainda torturados e mortos eu não quero assustar os irmãos mas essa pode ser uma futura realidade mundial para a igreja de Cristo e será que se isso acontecer agora nessa geração será que eu estou espiritualmente firme a ponto de não ficar olhando para o lado para o outro e dando muita importância ao que o outro diz seja uma zombaria seja um bullying sobre minha fé seja uma perseguição clara e direta aquilo que eu tenho percebido como sendo a razão da minha própria vida querido 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 fortaleça a tua fé querida coloca a tua fé no altar do Senhor e fortaleça a tua própria fé buscando na palavra dele o alimento a vitamina que você precisa para que você tenha saúde espiritual versículo 50 e 52 lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos ó Senhor e assim me consolei princípios antiquíssimos juízos antiquíssimos porque isso tem a ver com valores que as pessoas dizem hoje que são valores passados são valores pobres retrógrados valores que já perderam a validade já estragaram vale agora são os valores atuais você precisa ser relevante para a atualidade você precisa ser relevante naquilo que o mundo está indo no seu curso a passos largos como é que você vai fazer isso você vai criar leis que vão obrigar aqueles que ainda tem valores retrógrados a estar seguindo essa nova lei que brilha como se fosse ouro na mente dessas pessoas e as pessoas olham para você que é cristão que é servo de Deus como se você fosse um ET mas que cara estranho mas que mulher estranha ainda está com esses valores de mulher submissa ao marido isso já passou isso já acabou ainda está com esses valores aí de homem e mulher apenas e não tem o terceiro quarto quinto centésimo sexo isso já acabou isso é coisa antiga é coisa retrógrada e querem atualizar o que não é para ser atualizado porque o manual do fabricante que é a palavra mostra o que Deus preparou para a humanidade que ele próprio criou aliás falar que Deus criou o mundo Deus criou o ser humano não isso é bobagem isso é ficção isso é besteira queridos estamos vivendo tempos difíceis quanto mais o tempo avança a dificuldade vai aumentando porque a nossa geração tem buscado cada vez mais encher a medida da impiedade e nós que estamos inseridos nessa geração mas não fazemos parte dela precisamos aprumar a nossa vida espiritual ficar estacas da nossa fé e assim como o salmista está dizendo e assim como tantos outros exemplos que tivemos no passado não vamos arregar fé naquilo que cremos não vamos abrir mãos de valores que são antigos sim mas não é por isso que eles já passaram não é por isso que eles já perderam o seu valor vamos ficar estacas naquilo que o senhor tem mostrado para nós porque querendo ou não querendo desejando isso ou não nós somos sal da terra e luz do mundo o mundo olha para a gente sim o mundo olha para a gente e cobra de nós posturas que precisamos cada vez mais deixar de lado todo o embaraço para que a gente possa ser esse patamar esse exemplo para essas pessoas que desejam desesperadamente de um exemplo um bom exemplo não me refiro aqui a maus exemplos como cantores como jogadores de futebol que levaram a vida torta e porque fez um gol ou outro aí o povo idolatra como se ele fosse um Deus porque canta bonito porque tem uma voz afinada porque fez uma aula de canto lá não sei aonde ai não esse aqui é ídolo esse aqui é ídolo vamos adorar ele nossa visão é diferente nosso propósito nesse mundo é diferente somos luz do mundo e sal da terra para estarmos com a nossa presença aqui retardando a deteriorização espiritual de um mundo decadente e o Senhor conta comigo e conta contigo como igreja dele para que estejamos em nome de Jesus ficando estacas e sendo o esteio pelo menos o esteio para que mais pessoas ainda possam se converter ao evangelho e possam então ter referenciais de bênção e de vida espiritual para sua própria existência que o Senhor nos abençoe que o Senhor tenha misericórdia de nós e que como servos dele possamos realmente encontrar a nossa própria vida espiritual renovada restaurada pela promessa dele pela palavra dele e que nos dias difíceis que virão que sejamos realmente luz para este mundo e sal para esta terra Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus muito bem eu espero que você tenha apreciado de verdade todo o conteúdo que apresentamos aqui Deus abençoe a sua vida e os seus estudos paz e bênçãos Deus abençoe 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 Deus abençoe